Meu Deus do céu! Peraí, 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 peraí! Azeitona, meu amor, o que estão tentando fazer com você, meu filho? O que está acontecendo aqui? Papai chegou, papai chegou! Ah, meu filho, o que que... Algum problema? Tirando a falta de dinheiro, desemprego, meu time está sendo rebaixado, do resto está tudo bem. Mas agora, por que o senhor quer levar meu azeitona? Que azeitona, rapaz? Respeita a autoridade. Que isso que é azeitona? Que que é isso aqui? Calma, eu vou explicar que azeitona é o nome do meu carrinho aqui, né, filho? E essa lata velha tem nome, é? Não fala assim que ele é sensível, ele não é nada de velho não, ele está na melhor idade, viu, azeitona? Sim, com a melhor idade, rapaz, ele está estacionado num local proibido, não leu a placa? Não, na verdade, ele deve até ter visto a placa, mas é porque ele não sabe ler, ele não teve oportunidade na vida, poxa! Rapaz, você está de sacanagem comigo? De palhaçada? Eu posso lhe prender, hein? Como é que vai me prender? Não faça uma coisa dessas! Eu não posso ser preso, como é que eu vou explicar para os meus filhos? Seu pai está preso, como é que vai ser? Vai ser difícil! Você é casado, tem filho, é? Cadê os seus filhos? Eu ainda não casei, na verdade, eu vou arrumar uma namorada, já está tudo programado, vou arrumar uma namorada, a gente vai ficar noivo na praia, com o pôr do sol lindo, ah, você precisa de ver, ah, foi emocionante! E aí depois a gente vai casar, vestido sob medida, ela entrando na igreja, três coroinhas que eu vou botar para carregar o velho dela, assim, vai ser grande, e a gente vai ter três filhos, gêniva, que vai ser a mais velha, que vai cuidar dos mais novos, convida depois, que você caôa e caôê, que são gêmeos... Você está me enrolando, é? Que brincadeira é essa? Eu vou lhe falar uma coisa, eu puxei aqui a ficha do seu carro, e ele deve cinco mil reais em multas e IPVA atrasado, entendeu? Eu falei, ele sabe disso, ele tinha que pagar, mas ele está desempregado. Quem tem que pagar é você, rapaz, não é o carro não, entendeu? Mas eu também estou desempregado, viu? Pelo amor de Deus, eu estou vivendo que nem tucano. E como é que é isso? Estou vivendo de bico. Mas eu vou levar o carro. Não só vai levar o carro? Então só vai ter que me levar junto também. Porque além do Azeitona ser o meu melhor amigo, o meu transporte, o meu meio de locomoção, ele também é a minha casa. Você mora no carro? Eu moro dentro do meu carro. Ah, entendi. Então além do IPVA, você vai pagar o IPTU também. Amorim, recolhe. Não, Amorim não recolhe, não. Leva o carro, Amorim. Não leva não, Azeitona, calma que o papai vai resolver. Amorim, pode ir, pode ir. Amorim não leva, não leva. Vai, leva. Não é isso não, moço. Azeitona, o papai vai resolver, viu? Que Deus, o meu carro. Meu Deus, meu Deus. Ai, caiu, desculpa, moça. Ai, perdão, eu não queria fazer isso, viu? A sua bolsa aqui, a sua bolsa. Desculpa mesmo, viu? Foi assim que... Dá licença, eu tô atrasada. Eu tô compresa. Ah, que beleza. Adoro quando é dia de piscina. Adoro nadar. Eu nado desde criança pequena. Ah, desde criança pequena, Laí. É verdade. Então você começou com o dilúvio. Ah, assim. O que foi que ele falou disso? Ela lá ir nadando e o Jaca boiando. É isso aí. Gente, eu acho que não vai ter piscina. Parece que vai chover. Chover? É. Olha o tempo que tá lá fora. Ah, foi Dona Rosinha que disse. Eu? É, você disse. Quando eu falei que ia fazer judô, o que você falou pra mim? Ah, Perpétua. Eu falei pra você tirar o seu cavalinho da chuva. Então, é isso. Agora o cavalinho vai ficar todo molhado? Não, meu Deus do céu. E o pior é que a gente ainda cai na conversa da Dona Perpétua. Ô, Rodríguez, você sentou em cima do meu espaguete. Dá licença, Adinho. Ah, desculpa, Laí. Eu ia lá saber que essa coisa mole aí é o seu espaguete. O importante é que hoje é dia de sal e dia de piscina. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu, infelizmente, tenho uma notícia triste pra dar pra vocês. Hoje não vai ter piscina. Mas logo hoje que eu quero exibir o meu novo traje de banho. Hum, cadê, seu Raulzito? Deixa eu ver. É, é seu Brasil? É novo, novo. Vem desfilando, cadê? Ai, meu Deus, seu Raulzito. Seu Raulzito, você tá pelado. Resolvi deixar o maluco beleza, ó, solto. Cuidado pra não esbarrar nesse negócio, seu Raulzito. Ai, credo. Quer dizer que é mais um dia sem a nossa hidroginástica, né? Essa casa tá virando uma esculhambação, viu? E o dono, cadê o dono? Cadê o Machadinho? Seu Machadinho tá no telefone com a noiva dele. Quer dizer, com a coisa dele. Que coisa? Não, é as coisas que a gente tem que resolver. Muita coisa pra botar no lugar. O professor de hidroginástica não vem. Provavelmente ele tava vindo de favor, por isso que furou. Favor, coisa nenhuma. Trezentos reais a hora, aula. E cadê ele? Opa, olá, tudo bem, gente? Muito prazer. Eu sou o Leleco, professor de hidroginástica de vocês. Como é que vocês estão? Hein? Prazer, prazer conhecer todos. Um alongou, mexendo só os isquios. Hein? Alô, alô. Ups, ups, dererêse. Ups, dererêse. Tudo bem? Tudo jóia? Muito prazer. Leleco. Leleco, né? É, Leleco. Mas o nome que o senhor Machadinho falou pra mim era Janderson. Janderleco, mais conhecido como Leleco. E minha princesa, você deixou seu sapatinho na escala... Quero dizer, você esqueceu seu celular, meu amor. Ah, meu celular. É, caiu lá e eu trouxe pra você, viu? Eu esqueci. Engraçado. Nossa, você é cheirosa, hein? Que isso, almíscar? Cheirosa mesmo, gente. Parece um sachê. Eu te colocaria na minha gaveta de cueca. Só pra ficar aquela coisa com cheirinho bom, assim, sabe? As casas, há de ver. É, engraçado. Você tá muito diferente na foto daqui, não tá, seu HD? Não. Tá igualzinho. HD, você tá sem óculos. Tá bem diferente. É outra pessoa. Já vou começar com a minha aula teórica, então. A diferença que você está vendo na foto aí é porque a hidroginástica tem esse poder, minha gente. A hidroginástica transforma o corpo da gente, transforma o rosto da gente, entendeu? Bonitão você. Esse aí eu pego. Pega, você pega. Na nossa idade a gente só pega grito. Cala aí. Você fala por você, tá? Eu tô viva, tô na pista. Vem cá, fala um pouco da sua experiência. Você trabalha com isso há quanto tempo, hein? Eu trabalho com hidroginástica desde que eu nasci. Sim, senhor. Exatamente. Porque mamãe me teve numa banheira, não é? Então eu já nasci, fuá, nadando. Sá, na, na, tá, tá. Eu peguei o cordão umbilical, fiz aquele, ó, fum, de tirolesa, assim, ó. Rá, 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 rá. Não, eu entendo muito de hidroginástica. Eu estudei, não só no Brasil, mas eu estudei em vários outros países também, em hidroginástica. Países, inclusive, que não tinham nem hidroginástica. Eu fui lá e implantei a hidroginástica. Deixa eu fazer pra você uma coisa. A hidroginástica é uma ciência que não é simples. Não é para leigos, viu, meu querido? Não é para leigos, não é para leigos, por favor. Mas eu vou te explicar porque eu sou um cara muito generoso. A hidroginástica se divide em duas etapas. A hidro, do grego hidro, e a ginástica, do ginástica mil. Arrasou! 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 E vem cá. Mas seis são anos. Você tá esperando o quê? Pra começar a dar aula pra sua juventude? Exatamente essa deixa que era que tava faltando. Você mandava eu ir lá pra esquerda. Alô, partiu piscina. Bora, 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 bora. Ai, que legal. Não agito, na correria. Tem muita correria pra não dar um tanto preto aí. Vamos lá. Isso aí, isso aí. Eu quero esse ano e mais... Vai lá. Bacana, bacana, bacana. Vai lá, hein? Um abraço. Shirley? Shirley? Oi, seu machadinho. Pensando na morte da bezerra? Cadê o seu tuninho? Que eu não vi ele aqui. Eu também tô sentindo falta dele, mas ele tá lá no quarto paradão. Tô preocupada com ele. Sério? É, desculpa atrapalhar a conversa de vocês. Eu tô chegando agora. Oi? Nossa, que virada de cabeça, bonita. Só uma pergunta. Eu já posso receber meu cachê agora? Claro que não. Só depois do trabalho, né? Pra que pressa? Pra que pressa? Tu vê o idade da galera, irmão? A faixa etária ali? Tu parcelava alguma coisa em 12? Não, na boa. Tu pagava... Paga daqui a 30 dias? Não, né, irmão? Só no cash. É, exato, exato. Mas se você quiser, a gente cancela a aula. Não precisa cancelar nada, não. Eu sou um cara que cumpre com tudo que eu prometo. Se eu prometo amar uma pessoa, eu nunca vou deixar de amar. Tá bom? Tô te esperando lá na aula pra você fazer uma visita. Tá bom? Obrigado aí, seu machadinho. Valeu. Ô, vamos lá, hein, gente? Shirley. Shirley. Boa, desculpa, seu machadinho. Eu te conheço. Quando você começa com esse tique na cabeça aí da última vez, teve o problema com aquele cara do aplicativo. Eu não tô confiando nesse cara. Você confia nele? Relaxa, seu machadinho. O que podia dar errado? Meu Deus! Vem, seu machadinho, corre! Corre, seu machadinho, corre! Ai, meu Deus do céu, quem gritaria é essa? Se acontecer alguma coisa com eles, eu mato você. Se é só numa banda, não é saber, porque não é de falar muito, né? Ela é quietinha, ela não fala, mas tem um ótimo humor. Seu João Carlos Pereira. É eu, é eu, é eu, mas pode se quiser, tem que chamar de jogo, não tem um livro não, senhor. Temos aqui seu César Rodrigues. O seu César foi transferido pro manicômio, tava com um probleminha de cabeça. Trabalhava com audiovisual, como... Pessoal que trabalha com audiovisual dá ruim mesmo, depois de um tempo, é verdade. Adalgenor Dias. HD, sou eu mesmo. Demoradinha pra responder, vai ser sempre assim, temporada toda? Tá, ok. Vamos lá. Dona Alair Alcântara. Dona Alair! É. Que dona, meu amigo? Sou eu, Alair. Nossa, mulher barbada do circo? Porque Alair é nome de mulher, minha tia se chamava Alair, Deus a tenha. Ah, só falei. Dona Rosa de Oliveira. Eu aqui, bonitão. Deu uma manjada aqui que eu vi, hein? Dona Rosinha. Bom, agora que nós já chegamos na metade da aula... Metade da aula? Mas você não fez nada ainda com os alunos aqui. É uma metodologia, desculpa, tá? Eu vou fazer agora, só um minutinho então que eu vou aqui ligar o som. Atenção. Olha aí, ó. Ó, primeiro movimento, braços. Isso, agora vai pra um lado. Vai pro outro. É, pro outro. Bate lá, hein? Ai, ai, joga. Tirando a água. É, nadando. Que gingada, hein? Brincadeira, hein? Agora vamos preparar pra fazer o golfinho. Esse espaço é muito difícil, tá? O golfinho flipper. Botou a mão aqui. Ó, 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 ó. O que é isso? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, classe. Bom dia. Tudo bom? Eu sou o Jander, o professor de hidroginástica. Como é que é? Como é que é? Você inventou que é professor. Você inventou que é professor? Você vai embora daqui, seu pilantra. Você vai embora daqui, seu pilantra. Eu, pilantra? Pilantra é você. Chamou você de pilantra, tu viu? Ele não me chamou. Olha, agora que tu mexi, agora que tu mexi. Agora subiu o dente do Rottweiler aqui, meu irmão. Esse é irmão desse, hoje é dia da reunião de família. Eu tenho técnicas de capoeira. Os que dão, dão, os que dão, dão, os que dizem que não dão, eles também dão. Ó, na boa, pra mim já chega, tá? Só tem maluco aqui, tá muito claro isso. Eu tô indo embora. Desculpa, não, tudo bem. Quem tem que ir embora daqui é você que tem que ir embora daqui. Calma. Não, eu tô calma. Eu vou te explicar o que aconteceu. Não encoste em mim, não chega perto de mim. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu não tenho a água. Não, não, não. Pega aqui, vem aqui. Pega aqui, vem aqui. Pega aqui, vem aqui. Pega aqui, vem aqui. Põe aqui, apoia dele. Vai, vai, vai. Pega a boca, põe também. Pega a boca. Pega a boca. Pega a boca. Pega aqui, vem aqui. E é por isso que eu quero contar com a sua compreensão, Manu. Eu não vou vender a casa. A gente vai casar e vamos morar aqui. Pelo amor, imagina a grana que a gente pode ganhar vendendo isso aqui. Isso aqui é um atraso de vida. Não sei o que é muito dinheiro, mas eu não posso fazer isso. Eu prometi pra mamãe que eu ia cuidar de todo mundo da Casa Família Paraíso. Ai, lá vai ele conversar com o quadro. Perdoa a sua nora, mamãe. Ela tá nervosa. Seu Machadinho. O que que é? Esse professor de hidroginástica é um pilantra. Nem nadar ele sabe. Não, não. Você tá vendo, meu amor? É confusão atrás de confusão. Vamos fechar logo esse moquifo, machadinho. Moquifo? Aqui não é moquifo. Aqui é Casa Família Paraíso. Onde é que essas pessoas vão morar, seu Machadinho? Ah, sei lá. Manda pro museu. O museu que esse aqui é pro museu é você. Sua base colorida. Pera de brigar, gente. E vem cá, cadê esse tal de leleco? Eu já mandei ele embora. Já deve estar longe daqui. Ai, que bom. Com licença. Só gostaria de pedir desculpa, tá? Tá desculpada. Agora vai. Obrigado. Espírito sem luz, meu Deus do céu. Vai pra luz. Vai pra luz. Vai pra luz. Faz uma oração aqui e sobe. Segue essa luz, espírito. Teu lugar não é mais aqui. Já deu o teu tempo. Você tem que entender que uma hora chega. Você tem que partir. O que que houve, gente? O que que tá acontecendo? Não sei se você é mediúnica, mas você tá vendo o que eu tô vendo também? Olha, vamos rezar junto aqui. Leleco. Oi, que foi? Esse aqui é o seu tuninho. Se você quer ficar trabalhando aqui, você vai ter que se acostumar com ele. Ele é assim. Tá vivo. Não, não. Eu vou me acostumar. Eu me acostumo com qualquer coisa. Não aguento mais viver de bico, viu? Olha, eu já fui tanta coisa. Até fiscal de coqueiro eu já fui, meu amor. Então eu me acostumo com tudo. Ué, existe essa profissão? Isso existe, eu trabalhava num resort, num hotel desses grandão assim. Aí as pessoas ficavam tomando sol embaixo do coqueiro e o gerente ficava de longe olhando. Assim, quando o coco ia cair, ele gritava, vai que é tua, tafarel. Eu corri, tum, catava o coco. Uma vez errei, o coco bateu na minha cabeça, tive um apagão, parei no hospital. Padinho, ainda bem que não era fiscal de jaca. Ai, bonitinha, ficou preocupada comigo, né? Pior foi depois. É, eu fui cover da Anitta, né? Mas aí o segurante se apaixonou pela marmita e eu tive que sair. Ué, quem é marmita? Era meu nome artístico, né? Marmita. Ah, cadê Anitta? Nossa, aquele colão, menino. Chegava com aquela manga chupada, sabe? Sentiu o gosto do couro na garganta, coisa interessante. Aí te deu pra mim, mas agora tudo vai mudar, né? Principalmente porque eu conheci você, tô aqui agora. Cheirosa, salmística aí, que eu não aguento. Ai, Leleco, para. Para, para. Eu acho melhor você ir lá no quarto do seu rauzinho, tu acabar de pegar roupa suja. Eu me livre, não vou não, não vou não. Vai que ele tá com a anaconda pronta pra dar o bote, tô fora. Ué, cadê seu tuninho? Ele saiu e a gente nem viu. Vou te falando, acho que levaram. Aí vê, foi pra luz, puxa, puxa o espírito. Vai lá logo? Eu vou lá, mas eu volto, tá? Não vou te esquecer não, viu? Claro. Coisa mais linda com esse cabelo, meu Deus do céu. Ai, ele é tão lindo. Por que a pressa, Leleco? Não, não é porque eu vou ter que tirar as roupas. As roupas? Você quer as minhas roupas? Não, não, a roupa de cama que eu tô falando. Ah, a roupa de cama? É. Mas que apressadinho. Você não entendeu errada. Leleco, você sabia que eu já fui miss? Ah, foi miss? Fui miss, miss Guarujá. Ah, que maravilha. Ui, meu Deus. E quem entregou a faixa? Foi Dom Pedro I? Ah, adoro homens bem-humorados. Ai, meu Deus. E por falar em Dom Pedro I, cadê a espada? Ih, ué, gente. A senhora tá me entendendo mal aqui, as coisas aqui, não tem nada a ver. A senhora tá confundindo. Não, não estou, bonitão. Eu não nasci ontem, viu, meu rapaz? A senhora não fala, eu nem percebi. Meu Deus do céu. Eita, tá bem no meu joelho, tá morna. O que é isso, o Leleco? O mal entendido. O que foi, dona Rosinha? Travou aqui a coluna, Shirley. De estrava, pelo amor de Deus. É. De estrava, pelo amor de Deus. Foi, dona Rosinha. Shirley, eu vou lá tirar a roupa no quarto do seu Raulzito, que eu já tô achando a cobra menos perigosa do que a dona Rosinha, hein? Ai, meu Deus do céu. Melhorou? Tá melhorando, Shirley. Vamos lá, eu vou levar a senhora. Sabe que eu acho que eu preciso de uma massagem. É? É. Por que eu peço um massagista pra senhora? Ah, quero. Ah, eu vou pedir. Mas bonitão, Shirley. Ai, eu vou pedir. Ô, meu comandante! Olha aqui, ó. Todas as roupas de cama recolhidas na maior tranquilidade. Tranquilidade? Então ele não passou no quarto de dona Rosinha. Eu não sei mais o que é tranquilidade desde que esse sujeito entrou nessa casa aqui. Olha aqui, titia. Em nome da nossa amizade e da sua semelhança com a minha tia, eu vou lhe dizer uma coisa. O senhor está redondamente enganado. A partir dessa entrada de leleco aqui, a Casa Paraíso vai fazer jus ao nome que tem. Paraíso! Gente! Gente! Seu tuninho sumiu! Como assim? Como assim sumiu? Eu procurei a casa inteira, eu não achei. A culpa é dessa criatura aqui, Machadinho. Você botou um psicopata dentro dessa casa. Ah, maravilha, hein? Leleco! Oi! Essa palavra está escrita errada. Você está doida? Imagina! Hoje aqui não é o baile do Paraíso? Claro que é, porque nós somos o que? A família Paraíso. Baile, noite no Paraíso. Pelo amor de Deus, está certo. Você é analfabeto? Oi! Paraíso se escreve com S. Mas eu estou dando uma coisa mais temática italiana, entendeu? Por isso que eu botei com Z. Paraíso! É eco! Paraíso! Então está faltando mais um Z no Paraíso! Paraíso! Mas é Itália, Brasil! Então eu dei uma cortadinha no Z para poder ficar uma coisa meio brasileira também. Esse baile organizado pelo Leleco devia se chamar uma noite na pré-escola. Olha, falou! Um cara que entende mesmo, até porque esteve presente em todos os bailes do Paraíso. Foi até no primeiro, né? Que quem dançava era Adão com Eva e ele dançava com a cobra. Eu tenho uma boa ideia do que você podia fazer com essa cobra. Olha aí! Não pode falar agora seria? Não dá ideia para o seu Raulzito. Não fala em cobra que eles... Olha lá! Dá um vídeo! Eu adoro quando tem baile aqui na Casa Paraíso! Essa noite eu vou dançar! Deve acabar! Aí, dona Rosinha! Leleco! Sim, meu Deus! Você também vai dançar até se acabar? Opa! Passa a mão aí! Vou dançar, mas não com a cobra! Se chamar a polícia, ele dança! Olha aí! A gente nem começou o episódio direito! Já está me esculachando, tia! Para de me chamar de tia, que eu não sou sua tia! Você é minha, você parece! Eu não sou sua tia! Eu não sou sua tia! Parou! Ei! Eu sou sua tia! Vocês podem brigar o quanto quiserem! Porque hoje à noite quem vai dançar até a perna vai ficar... É sou euzinho! Parece que ela já ronca! Mas que o Tunir falou de só falar essa frase, você já está cansado! Tomara, hein, seu Tunir! Porque do outro ano, quando o senhor falou que ia maratonar no salão, quando eu olhei, o senhor já estava roncando ali na polícia! Ai, maratonar? Ai, me lembro como se fosse hoje das Olimpíadas! Ai, eu estava muito cansada! Mas aí eu criei forças e eu consegui! Cheguei em 42 quilômetros! Olha! Perpétua? O quê? Você já participou de uma Olimpíada? Eu participei! Gente, dona Perpétua, a senhora é uma atleta olímpica! Atleta olímpica? Tá doida? Eu assisti aqui, sentada na TV! Ai, meu Deus do céu! Mas sabe quem ganhou, pelo menos, a corrida? O Galvão Bueno! Tô falando, meu irmão! Tô falando que ia dar ruim em algum momento! Dona Perpétua, só assim pra senhora se familiarizar. A gente agora tá falando do baile! Do baile! Baile! É que a cabeça dela está agora um baile, Chico! E sabe qual é o problema do baile aqui nessa casa? Todos vocês se cansam muito cedo! Aí o baile fica desanimado! Ficava? No passado? Ficava desanimado! Não ficará mais que agora Leléco Produções aqui quando organiza um baile! Ah, meu irmão! Aqui o negócio até dança tem! Aqui, ó! Só na dança aqui do Michael Jackson! Que isso? Que isso? Agora tu lembrou, né? Você, como instrutor de dança, vai ganhar o prêmio da ideia mais idiota do dia! Bom dia! Bom dia! Oi! E aí? Chegou a alegria da casa! Como é que estão os preparativos para o baile? Sala da doula! Ô, Machadinho! Estaria muito melhor se a gente tivesse gente animada pra frequentar esse baile! Oh, animado, gente! Sabe o que eu podia fazer, seu Machadinho? Contratar um casal pra dançar com a gente no baile! Boa ideia! Boa ideia! E essa ideia! Ei! Peraí, gente! E eu aqui de... Sai de bola! Dançando aqui, gente! Você tá mais pra Michael Jackson do que pra Michael Jackson! Parabéns! Sortear com a piada ruim do dia no programa, tá aqui, ganhamos! Mas pelo menos eu achei que ele deu uma boa ideia! Adeus! Leleco! Você tá liberado pra contratar dois profissionais! De dança? De dança! Meu Deus do céu! Agora! Onde é que eu vou encontrar um professor de dança? Leleco! Na internet! Eu espero que hoje à noite não dê nada errado! Eu já estou há oito anos noivo da Manu! E só agora tomei coragem pra marcar o matrimônio! Matrimônio! Leleco! Você acabou de perder o prêmio de ideia mais idiota do dia, desculpa! Concordo, mas ó, fica tranquilo, tá? Eu vou preparar o teu chá de lingerie! Chadinho, ó! Eu não sei o que eu tô fazendo aqui! Você me disse que ia ser uma festa dos anos 80! Ô, sua barba e gastadeira, você acha que eles têm quantos anos? Que eu não te perguntei nada! Ó, eu vou mudar a minha ideia, hein? Em vez de noite na pré-escola, acho que eu devia chamar noite no purgatório! Tô achando melhor! Pra mim isso aqui tinha que se chamar uma noite no museu! Gente! Jovens! Jovens do século passado! Jovens amigos dos apóstolos! Jovens, jovens! Um minuto de silêncio aqui na música! Porque agora eu gostaria de fazer o anúncio oficial, né? Afinal de contas, eu como organizador desta maravilhosa festa, eu digo que está aberto agora o glamouroso Baile do Paraíso! Chadinho, você fez o seguro disso aqui, desse baile? Porque é capaz de alguém aqui dar perda total! Amor, fica tranquila! Essa noite vai ser maravilhosa e você vai se lembrar pra sempre! Eu preparei uma surpresa! Surpresa? Ai, Juchuzinho, fala! Não, não vou falar agora! Espera, eu não posso falar agora! Leleco, cadê os dançarinos? Eles estão vendo o quê? Dançando? Não, calma meu amor, que a noite é só uma criança! Eu estou aqui te arrumando, estou te ajeitando! Não, não precisa me ajeitar que eu já estou ajeitada! A noite é uma criança, mas eu não sou! Eles têm que chegar logo, Leleco, senão a pessoa vai dormir! Eu acho que você não contratou ninguém! O baile nem começou e o Leleco já dançou, meu Deus! Meu amor, amor da minha vida! Alguma vez eu já pisei na bola com você? Você quer que eu fale em ordem alfabética? Não precisa, não precisa! Fiquem tranquilos, eu contratei um casal de... ...dançarinos! É! Que é o Antônio e a Maria! Tá, Leleco, é muito engraçadinho, mas eles têm que chegar logo, senão a gente vai dormir! Senhoras, senhores, senhores! É... Eu gostaria agora, Manu, com todo o amor do meu coração, pedir... Nossa, que homem lindo! Obrigado, Manu, eu sei que... Não é você que eu estou falando, Machadinho? Eu estou falando dele! Caciz! É bonito mesmo! Por acaso foi aqui que pediram solicitar um professor de dança? Muito prazer! Muito prazer, Machadinho! Eu sou Manuela, mas pode me chamar de Manu. Manu? É um prazer te conhecer, Manu. O meu nome é Antônio. Eu sou professor de dança. Eu fui contratado por um tal de Leleco. Oi, Robocop! Tudo bom? Como é que tá? Tudo já, querido? Mas eu sou o Leleco, tá? Prazerzaço mesmo, tá? E, aliás, parabéns! Calça justa, né? Tá super na moda essas calças justas aqui, dá uma... Você tá escondendo alguma coisa? Não, senhor! Porque aqui não pode entrar armado, só pra você saber. E outra coisa, eu queria dizer o seguinte, cadê a dançarina que vinha com o senhor? Que dançarina, senhor? Faça assim comigo. Eu não sei que dançarina. Você sabe, você sabe. Eu contratei um casal de dançarina, né? O Antônio e a Maria. O senhor confundiu tudo! Não existe Antônio e a Maria. O meu nome é Antônio Maria. Oh, meu Deus! Bem-vindos à primeira Lelequice da noite. Então, eu lhe peço desculpa, apesar de ter apreciado. Eu tô até mantendo o olhar aqui, porque... Poxa vida, hein? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, então, eu vou ter que pedir pro senhor ir embora, porque... Não, não, não! Não, não! Deixa ele aqui. Dá licença, ele não vai embora. Se você contratou ele pra animar a festa, ele vai ficar aqui pra animar a festa. Pera aí, Antônio. Se a questão é animar a festa, a gente pode pedir pro senhor Joga contar uma história dele aqui. Posso, ué, posso. Eu posso contar as histórias lá da roça. Mas olha aqui! Ótimo! Vocês sabem o que você faz com essa roça? Vocês, tudo homem aqui, vão tudo plantar batata! Ele vai ficar aqui, não é? Vai ficar. Não, não posso permitir que isso aconteça, porque o que acontece é o seguinte, o seu Machadinho pagou por uma dupla e veio só uma pessoa. Isso aí não vai gastar esse dinheiro à toa, não, viu? Olha aqui, Leléaco, quem manda no Machadinho sou eu. E ele vai ficar, não é, Machadinho? É. E aí quebra tudo mesmo. É assim, se é pelo meio geral da nação, diga ao povo que ficou. Quem quer dançar? Quem quer dançar? Vamos dançar, mas com uma condição. Tem que ser música romântica. Não é pra gente dançar bem atarracadinho. Atarracadinho, Paulo. Eu tenho a música perfeita. Não, não, não. Não deixa escolher, não. Vamos jogar no céu. Vou colocar. Vou cavalgar toda noite. Olha a música. Gente, é isso. Ai, que coisa linda. A mão mais atrevida, tu entendês? Engrovinhão. Eu, eu, eu. Cuidado, hein? Cuidado agora, hein? Que agora é um perigo. Vou me agarrar aos seus cabelos. Deus, quase sai do Senado. Igual perereca. Só salta quando roncar trovoada agora. Rosinha, Senado. Prende, Rosinha. Pegou Dona Glorinha. Dona Glorinha vai ter um patatum. Vai ser agora. É hoje que ela fala. É hoje. É hoje que goteja. Hoje goteja. Hoje goteja. Hoje dá aquela gotejada. De madrugada. E ele vai igual o cisne. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ah lá, brincando nas gavetas que não é dele. Chegou, 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 chegou. Deixa ela se divertida. Não, não. Desagradável nisso, Moira. Agora chegou a vez do Zebu. Aí, Zebu. Zebu. Nós temos que resolver o problema agora, hein? Olha o Leleco. A gente joga o Leleco do viaduto ou amarra ele num trilho de trem? Olha a grosseria aí. Eu só cometi um erro, um engano por causa do nome do cara, tá? Ô, Leleco. Com tanta gente feia precisando ganhar um dinheirinho, você vai me trazer um cara bonito como esse? Qual é? Eu vou falar mais. Ele impediu de eu fazer o meu pedido de casamento pra Manu. Eu vou resolver esse negócio aí. Manu, seguinte. Eu quero te falar de uma surpresa. Você não quer saber qual é a surpresa que eu tô preparando pra você, Manu? Machadinho, eu adorei a surpresa. O Antônio é maravilhoso. Agora deixa eu dançar. Machadinho, nós temos uma coisa muito importante pra falar com você. É isso aí. Vamos no escritório. Vamos no escritório. Só uma coisa. Vamos com descrição pra ninguém perceber, tá? Como assim? Ai, ai, que barbinho. Machadinho, você tem que mandar esse cara embora. Ele é bonito demais, eu tô até complexado. Isso aí, eu concordo com você. Então você vai mandar ele embora, né? Não, ele é bonito demais. Ô, Machadinho, ele não pode ficar aqui. É como chamar o Neymar pra jogar uma pelada. Só ele pega na bola. Calma, calma. Isso vai ser resolvido a contento. Machadinho, aqui. Esse sujeitinho não pode chegar aqui e cantar de galho no nosso colher. Não, meu Deus. Ninguém vai querer dançar com a gente. Não, o senhor sempre pode dançar com o Raulzito, que ele topa. Tá vendo só, Laleca? Por causa de um erro seu, nós estamos nessa. Tá bom, eu cometi um equívoco, gente. Mas também o nome do cara é uma pegadinha, né? É, mas por causa de você eu não consegui pedir a Manu em casamento. Mas aí se parar pra pensar, até te fiz um favor, né? Eu tô arrependido, sabia? A Manu não tira o olho dele. É, e você também não tira o olho dele, Machadinho. Gente, eu vou falar pra vocês, tô decepcionado com vocês. Mas que estirpe de homens são vocês? Ciumentos? Que bobagem é essa? Eu tô aqui de boa, tranquilo. Não tô com o menor problema também. Tá tranquilo, tranquilo. Mas a Shirley é quem mais tá de olho nesse sujeito. Vai lá ver. Ela furou a fila várias vezes. Como é que é que é? Pera aí. Tá doida fazendo isso? Pera aí. Calarico, fura olhos! Comigo não, meu irmão. Vou lá fora, vou resolver essa parada agora. Ficou a festa. Aê! Não tá normal, né? Doroteia, a gente vai abaixar o som da música. Muito obrigado pela visita. Boa noite, até amanhã, até logo. Tchau. Ó, o biscoito tá lhe chamando. Tô ouvindo lá. Hoje eu vim da mulher. 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 Muito desagradável mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito prazer. Sou Lange. Eu sou professora de dança. Ah, muito prazer. Prazer. O senhor é que é o machadinho? Nem é a porrada. É, eu sou leleco, né? Eu sou leleco, eu sou relações públicas. Público e leis, vocês podem também assim chamar. Eu tô aqui, eu sou dispor. Porque a senhora precisar, eu tô aqui pra resolver mesmo, tá? A senhora fica à vontade aí, tá descendo alguma coisa? Ai, que ótimo. É o pagamento? Pagamento já é com a tesouraria mesmo, que aí é o Zebu. Chega aí. Machadinho. Machadinho. Faça bom proveite. E quem quer dançar? Pera aí. Eu cheguei primeiro, vamos começar comigo, né? Machadinho. Zebu, bota a música pra nós. É. Dançando no Domingão. Olha onde ela botou, irmão. Chama. Chama ela grande, pai. Não achei graça nenhuma. Nem eu. Olha isso. Irmão, com dobradiça. Brincou. Ela não dança nada. É linda, mas não dança nada. Não dança nada. 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 Que grota. Deixa ela chegar perto do Machadinho pra ela ver uma coisa. Olha a Barbie gastadeira com o ciúme do seu Machadinho. Nunca imaginei que eu fosse estar viva pra ver. Ah, você não tá com o ciúme do Leleco não, né? Não. Não. Não, mas eu vou lá agora e vou falar com ele. Mas com ciúmes eu não tô. Leleco, eu preciso falar com você agora. No momento eu não posso lhe atender que eu estou aqui dançando. Não, não está não. Estou sim. Eu preciso falar com você agora e é uma coisa muito importante. Por favor, dancem. Não, mas eu tô dançando aqui com ela agora. Pra mim é mais importante isso agora. Não. Licença. Toda brigada. O que que deseja que atrapalhaste passo dobro? Quem é sozinha aí, Leleco? Sozinha não. Isso aí é Solange. Sou. Salsal. Sussu. É professora de dança, né? Para de palhaçada. Solange da onde? Onde vocês arrumaram ela? Nós contratamos também, com os nossos poderes aquisitivos, contratamos Solange pra nos dar aula de dança aqui. Por quê? Algum problema? Não, Leleco. Nenhum problema. Ok, então. Beleza. Com licença, senhor. A sua privada... Ah, mentira que tu largou. Não tá funcionando. Ah, meu Deus! Ah! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Que mundo pequeno! Gente! Que bom te encontrar aqui! Ai, que bonitinho! Olha só, gente! Vamos dançar até o sol raiar? O mundo é pequeno, na verdade, Solange fez dança em Osasco. Na mesma faculdade onde eu fiz especialização. Tudo bem, Solange? Tudo bom? Bom dia, bom dia! Tava tocando a mundiquinha, acabou? Tudo bem? Tá tudo bom? Bom dia, só se for pra você. Falou, senhor, boa vontade. É, é. Nossa, tá meio azedo ele, né? Peraí, só um instante, só um instante, deixa eu ver. Ih, eu vou botar açúcar no seu Alaí que ele tá azedo hoje. Foi mesmo, bastante. Mas o que aconteceu, senhor Alaí? Aconteceu que eu fui de manhã pegar meu jornal na porta de casa. e ele não estava lá. Ah, claro! Só existe o mau humor, até o jornal fugiu do seu. Ô, sua Alaí, por que você não pede seu HD pra botar na internet o jornal pro senhor ler? Porque eu não gosto. Eu gosto do jornal físico na mão. E outra, eu tenho o costume de fazer as palavras cruzadas assim que eu acordo. É um costume que eu tenho desde jovem. Ah, isso é mentira, sua Alaí? É mentira. Quando você era jovem, não existia jornal. Era sinal de fumaça. Dona Rocinha, boa! Eu vou te dar as trelinhas. Gente, olha só. Vou ligar lá pra banca, vou saber o que tá acontecendo. E desejo a vocês um ótimo de jejum. Obrigada, obrigada. Solaí, você precisa ficar tão chateado só porque o jornal do senhor sumiu? Eu também acho. Isso é uma grande careteça, sabia? Você não se mete em nossa vida que eu não te dê essa liberdade. Eu moro aqui também. Você mora aqui com sua vida. Bom dia, família. Bom dia, família. Vocês não vão acreditar. É mesmo? Fiz um negócio lá dentro que dá até pra batizar. Como é que você tá? Eu já não tô acreditando. Eu tava lendo o meu jornalzinho lá dentro? Peraí, peraí, peraí. É muita cara de pau, né? Lendo o meu jornalzinho? É isso que você falou? Não, mas tá valendo. O que é isso, gente? Eu tava lendo o jornal lá dentro. Tá tudo resolvido. O senhor achou o jornal do senhor. O que é do homem, o bicho não come. É, não come, mas amassa e bagunça tudo, né? Gente, eu só tava lendo. As palavras não sumiram, não. O que foi? Você fez as palavras cruzadas. Ah, eu fiz. Fez e ainda errou. Escreveu maçã com S. Era com dois S, né? Eu sabia. É com cedilha, senhora Fabessa. Ai, lelé. Gente, olha só. Ó, eu tenho uma coisa, uma notícia extraordinária pra contar pra vocês. Com licença aqui, só um instantinho. O quê? Já que eu usei, obrigado. Não lavei a mão não, tá? E você tem o quê? Um furo pra contar pra gente? Não vai falar que eu furei. O homem já reclamou só porque eu fiz a palavra cruzada pra dizer que eu já vi o jornal do cara. É verdade. Um furo. É uma notícia que ninguém sabe. É uma notícia de primeira mão. É uma novidade. Isso. Exatamente o que eu tenho aqui. Exatamente o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Preste atenção que eu vou ler a minha matéria aqui agora, ó. Lê, 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 lê. Por onde andará Rausito? Tá aqui o Rausito. Olha ele aqui. Não sou eu não. Eu não sou notícia. Ah, mas o apelido é igual o seu. Eu acho que não é só o apelido não, é Rausito. Nossa, Rausito. Não, e ó, o Leleco, entrega lá pro senhor esse jornal, anda louco. Ih, rapaz, ainda acabei aqui. Tá muito nervoso. Ih, a merguda. Uhum, vai estar com a coceira. Deixa eu explicar um negócio só. Ó, estou fazendo aqui uma matéria sobre o rock no Brasil. Rock? Rock santeiro. Ai, eu assisti todos os capítulos, eu adorava. Não, dona Perpeta, não é esse rock não, é outro rock. Outro rock. Outro. Dizem que esse Rausito aqui, ele arrebentava na Jovem Guarda. Jovem Guarda, adoro. Ô, Rosinha, você deve ter dançado muito nessa época, não? Não, não é dessa Jovem Guarda aí que eu tô falando, eu tô falando de um jovem guarda que eu conhecia há muito tempo, era um sargento, era tão safado. Ai, tá bom, tá bom, dona Rosinha. A gente já sabe que a senhora gosta de um jovem guarda, mas guarda essa história pra senhora. É, é melhor, é melhor. Bom, se bem que um guarda, assim, careca, grisalho, barbudo, também é bom, né? Eu adoro farda, Shirley, é um militar. Ó, Rosinha, então caiu a sopa no mel, olha lá. O Alaí já foi da Marinha. É. Ah, mas o Alaí tá no estaleiro. A cadeira dele tá furada. Nossa. Seu Machadinho, olha, eu tenho uma notícia bombástica pra dar pro senhor, é praticamente um plantão do Jornal Nacional, tudo bem? Vai, 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 vai. Vem, fica quieto. Tô no meio de uma ligação importante aqui. Tá, desculpa, já falo. Sim, seu Alencar, eu sei que é algo importante, a gente vai... Não, se tiver, a gente pode chamar a polícia até. Coçar na costa, maravilhoso. Oi, ah, seu Machadinho, você tá falando com quem? Tá falando com o jornaleiro, né? A gente quer saber que fim levou o Jornal do seu Alaí. Ah, jura? Como é que pode, né, não entregaram o Jornal do 12? Entregaram. Entregaram e roubaram. Algum meliante. Gente, mas que tipo de irresponsável e mau caráter rouba um jornal? Fim dos tempos, dona Manu, fim dos tempos. Olha, vou te falar uma coisa, o Brasil está perdido. Estão roubando os jornais. Jornais impedindo que pessoas tenham notícias. Fiquem sabendo das coisas. É claro. Porque é através do jornal em que as pessoas se informam. Você tá entendendo? Ainda tua mão é um jornal? Rapaz, se tu não fala, agora que eu reparei isso. Será que é o Jornal do seu Alaí? E por que essa mão aqui, gente? Olha, já temos a primeira lelequice do dia. Que isso? Que isso? Que isso? Respeito tanto de falar uma coisa. Se eu tiver me agradecer, tá? Já me agradecer pelo seguinte. Eu estou fazendo um serviço que eu nem cobro este pra fazer isso aqui. Eu sou fiscal de notícias. Eu nunca vi falar nisso. E eu leio as notícias pra eles, que aí eles já estão mais filtrados, mais infantilizados a notícia, entendeu? Isso não faz o menor sentido. Faz sentido sim. Tá legal? Eu tô ajudando essas pessoas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Usando meu lado dramático aqui, olha só. O seu jockey, por exemplo, é cruzeirense. Se ele lê a sessão dos esportes, ele pode infartar. Leleca, eu não quero que essa prática se torne algo recorrente na Casa Família Paraíso. É, não pode. Ok, mas saiba o senhor que graças a essa minha prática, tá? Eu descobri hoje... Não sei, peguei um personagem seu. Descobri hoje que nós temos aqui na Casa Paraíso morando um roqueiro. Ha-ha! É, o Raulzito, da banda Big Snake. Você já sabia disso? Já, ele me contou outro dia. Caramba, você não sabe disso? O jeito que o seu Raulzito adora andar pelado, ele não tinha uma banda de rock. Ele tinha uma bunda anti-rock. Manuela, que palavras são essas? Tem que parar de assistir. Rérito show, mamãe. Desculpa, mamãe. Parou. Gostei da sua piada. Tô com um projeto aí. Vou selecionar se te interessar no projeto. Achei de falar uma coisa? Tem um depoimento de Caetano Veloso aqui falando da Big Snake. Caetano? Quem sim? Quer ver? Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Eu sou muito fã. Olha aqui, ó. Eu vou ler pra você com a voz do Caetano Veloso. Olha só. A banda Big Snake foi um sucesso apocalíptico na sua época. E se tivesse novamente um show, seria um show apocalíptico dessa banda Big Snake, que era uma banda muito boa, apocalípticamente falando, apocalíptica, tropicada. Peraí, eu não sei se você tá fazendo o Caetano ou o Gil do Vigor, falando da banda Big Snake, se tivesse de volta o sucesso. Basculho. Tive uma ideia. Gente, a gente fomos juntinho, cara. A gente dá match. Peguei no perco. Ai, que lindo, Dona Rosinha. Tá safado. O senhor tá bem, seu Rausito? Não tô nada bem, Shirley. O Leleca não tinha que levantar essa história. Então quer dizer que o senhor era artista de rock famoso? Em carne e osso. Mais osso do que carne. E por que você desistiu de tudo? Você podia ser famoso, rico. Mas eu sou um homem rico, Shirley. Eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho amigos. E o que poderia mais me faltar? Ué, dinheiro. Mas eu não gosto de bens materiais. É, carros, joias, roupas... Não, roupa eu sei que de vez em quando você tá andando pelado pra lá e pra cá. Isso se chama liberdade, Shirley. É. Meu corpo, minhas regras. E por que o senhor desistiu de tudo? Isso é uma longa história. Isso é uma longa história. Eu abandonei tudo por um grande amor. No México? Tão longe. Por que o senhor não arrumou amor aqui em São Paulo mesmo? Aqui, ó, na 25 de Março, no Brás, na Avenida Paulista. Aos domingos na Paulista fica assim, ó, cheio de gente. Shirley. O amor não tem tempo nem lugar. Seu Raulzito, fica tranquilo. Eu vou conversar com o Leleco pra ele parar com a sua história. Faz isso, Shirley. Eu vou ficar maluco com essa história. Eu acho que eu vou fazer uma meditação. Vai. Senão eu piro. Fala aí, Tia Laí. Fala lá, Tia Laí. Fala vim aqui pra o senhor poder me agradecer. Me agradecer. Com um ou dois S's. Olha que palhaçada. Deixa eu falar uma coisa. A Leleco Produções ou Productions, que eu tô abrindo uma perninha internacional também, vai promover o reencontro da banda Big Snake. Leleco Produções? Chegando assim do nada. Você com essas empresas fajuta ainda vai parar numa CPI, Leleco. Mas pera aí. Ô Leleco, e quando é que vai ser a volta da Big Snake? Ei, tá tudo programado. O negócio é o seguinte. A Leleco Productions ou Produções, talvez, como vocês quiserem chamar, eu estou montando aqui um festival de rock. É, pra galera da osteoporose assim, igual vocês, entendeu? Vai ser o Osteoporoc. Vai ser muito bom, cara. Vai ser um sucesso tremendo. A Manu e o Sr. Machadinho já estão entrando em contato com o pessoal da banda aí pra fazer a reunião e tal. Vai ser bem legal. Leleco. Oi. Quando é que vai rolar esse show? Tá pra acontecer aí. Tá pra rolar essa parada aí. Tá só a gente agitando as últimas coisas aí, negócio de documentação, liberação. Eu acho que não vai rolar isso não, porque o Raulzito tá muito chateado com isso tudo, hein? Que isso? Que isso? Vem cair pra falar nisso. Cadê o Raulzito? O Raulzito tá lá fora meditando, tá tranquilizando lá a mente dele. Não, o negócio de tranquilizar. Não, roqueiro não tem isso, não. Porque tem que tranquilizar, não é meditar. Roqueiro é vida louca. Dona Glorinha sabe disso. Cala lá. Isso aí, meu irmão. Isso aí aprontava pra caramba. Eu vou lá falar com ele pra acabar com esse negócio. Não, você não vai chamar o Raulzito. Eu vou lá. Está escrito no roteiro. Leandro Rassum sai neste momento. Com licença, por favor. Deixa ele lá. Não vai chamar. Deixa ele. Deixa ele. Vai dizer que você não quer ver a Big Snake em ação, hein? Ah, Shirley, deixa. Se você não quiser ir ao show, eu quero ver. Eu sou muito Rocking Rock! Um, dois, três. Leleco, o que você está fazendo aqui? Estou me conectando com a natureza e meditando, quatro. Ah, entendi. Veio-se abrir a novas sensações, não é isso? Também não chega tanto. Se você quiser, eu posso chamar o Machadinho, que é mais acostumado com essa parada aí. Leleco. Mas eu aqui vim falar com o senhor sobre outra coisa, tá? Meu Big Snake? É. Pode tirar essa ideia da cabeça que eu quero passar longe disso. Deixa eu te falar uma coisa, Raulzito. Você que é um homem espiritualizado, pelo amor de Deus. Às vezes, mesmo estando nessa idade já avantajada que o senhor já está, é bom a gente o quê? Recordar o passado. Não sei se vai lembrar. Porque o passado... Não adianta nem tentar. Leleco quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber desse papo, dessa conversa, não. Vamos dar esse papo pra mim encerrado. Ok, então. Tá bom. Olha, eu jamais faria alguma coisa também sem a sua autorização, né? Só falou que tá acabado, tá acabado. Não tem problema nenhum. Tá, tá acabado. Leleco, sua ideia deu certo? Que foi? Que ideia? Não é ideia nenhuma. Imagina... Não bebe, fala umas besteiras de vez em quando. Que isso? Depois a gente conversa. Dona Vicentina, acho que tá querendo conversar com a senhora. Machadinho já falou com todos os integrantes da Big Snake. Como é que é? É? Eles nem acreditaram que o senhor tava vivo. Vivo! Vivo! Assim também não. Tá meio penurinha, né? No Bico do Cocoricó, né? Já tá com a 01 na mão. Se vê a luz, segue. Se vocês continuarem com essa história... Eu vou... Eu vou-me embora dessa casa. Ah! É isso, gente. Meu Deus do céu. Ah, não acredito. Triste. Minha carreira de produtora de rock nem começou. Já tá acabando? Ah, mas é assim mesmo, né? A escolha dele. Se ele não quer, a gente tem que respeitar. Bateram na porta, gente. Com licença. Ô, seu Rausito, vem. Senta aqui. Rausito. Vem. Eu tava falando do senhor. Você não morre esse ano. Vem. Ai, Deus ajude. É. Não vamos prometer o que a gente não sabe se dá pra cumprir, né? Mas é isso. Por isso que eles gostam de você. Isso aí tá com a 03 há um tempão. É que Deus não vê que ela é fininha, ele vai passando. Deus fala assim, cadê? Eu... Eu vim falar com vocês sobre a banda. Ô, seu Rausito, fica tranquilo. Porque o Leleco já desistiu dessa história de banda. Não é, Leleco? Tá todo mundo aqui que tá assistindo televisão vendo você fazer essa cara por trás dele. Só ele que não tá vendo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu desisti sim, tá? Apesar de eu achar um absurdo isso. Tem muita gente que adoraria conhecer aí a Big Snake. Mas tudo bem. Quem sou eu pra falar? A banda não é minha. Eu nem aí. É. Foi uma coisa bacana mesmo, mas... Troço bacana dessa. Bacana pra caramba, tá? Foi. Foi bacana, mas a banda acabou por minha calça. Não, mas foi uma coisa linda. O senhor é muito corajoso. Olha que coisa linda. O senhor desistiu de tudo por amor. Não é qualquer pessoa que faria isso. Você faria isso por amor, Leleco? Não! Porque eu não preciso. Sabe por quê? Porque o amor da minha vida dorme do meu ladinho aqui. E a noite, quando ela tá dormindo, eu fico em pé, desnudo, ao seu lado, lhe mirando. Passei do ponto. Vamos acabar com esse papo, porque eu sei que eles vão me odiar. Não! Todo mundo te ama. A gente te ama, seu Rausito. Mas eu não tenho coragem de me encontrar com eles. Deixa eu te falar uma coisa. Não fala você. Se o texto é seu, fala você. Eu fico na minha. Não tem nada a ver com isso. Peraí. Deixa eu falar. Fala, fala. Não joga cabelo pra mim, não, hein? Rausito, se eu fosse o senhor, eu ia lá conversar com eles. Parou? Como é que é? O que meus ouvidos estão ouvindo agora que talvez alguns dos moradores dessa casa não conseguiriam ouvir devido a problemas auditivos? Você ainda agora tava me execrando, querendo me tirar do multishow só porque eu falei ah, porque não sei o que da banda e que não sei o que e agora tu mudou de ideia? Tudo bem. Hein? É. Palhaçada você. Esse assunto tá engasgado, seu Rausito. Não tem coisa melhor do que o senhor ir lá bater um papo, desabafar. Gente, o que você acha mesmo, Shirley? Eu acho. É. Fora que a gente não vai nem falar o que a juventude está perdendo, né? De não assistir o pessoal da Big Snake. Isso aí é uma coisa louca. Você acha, Leleco? Eu acho. Inclusive, se passou de 60 anos, na sua idade, o pessoal já é jovem, né? Você sabe disso, né? Ai, Leleco. Ligou, ligou, ligou. Ai, Shirley. Aumenta o som que a Big Snake vai voçar. Ai, que maravilha, Rosita. Pô, gente. A Big Snake tá acordando aqui, ó. Abraça, mas não encosta. Gente, só a guelra do lagarto aqui, ó. Só aquela pulsada. Ai, seu Rausito. Eu vou ali falar com ele, tá? Ai, seu Rausito. Chegou o grande dia, hein? Ah, Shirley, nem fala. Eu tô tão emocionado que eu quase não dormi direito. Eu tô bem? Ai, imagino. O senhor tá tão lindo, seu Rausito. Ai, uma gracinha. Ai, seu Rausito, o senhor não repara essa minha curiosidade? O senhor sabe que a gente gosta de uma fofoca, né? Quem é que não gosta, garota? Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Seu Rausito, onde o senhor conheceu esse amor da vida do senhor, que o senhor largou tudo pra vir pra cá? Ah, foi quando tocamos em Hollywood. Seu Rausito, o senhor tocou em Hollywood? Bar e restaurante em Hollywood, lá na Moca. Mas depois vendeu tudo, foi pra o México. Eu acabei indo atrás, né? Fazer o quê? Na Moca. Ah, mas o amor é lindo, né? Seu Rausito é maravilhoso, transforma, né? Foi um amor muito grande, Shirley. Tão grande que eu só vim perceber a intensidade muitos anos depois que eu consegui um outro amor. O senhor se apaixonou por outra pessoa? Não, por vocês, pela casa família para isso. Agora eu vou falar uma coisa, que tranquilidade, né? Esse café da manhã sem briga, sem o Leleco e sem seu Alair, não é verdade? Ah, nem me fale, Shirley, os dois parecem gato e rato. Falando nisso, cadê eles? Seu Alair tá lá em cima, o Leleco tá lá embaixo cortando a grama. Sabe o que que eu acho? Eu acho que no fundo, no fundo eles se adoram. E depois tem outra coisa, qual é a família que não briga de vez em quando? Eu concordo plenamente, seu Toninho. Gente, e por falar nisso, hoje eu preciso me arrumar porque o meu netinho Joquinha vai vir me visitar. Joquinha é aquele que é jogador de futebol? Ele mesmo, ele mesmo. Gente, eu me lembro quando eu tinha a idade dele, eu saí da roça e fui pra cidade ganhar vida. E hoje ele tá fazendo a mesma coisa, meu Deus. Ele vai sair lá de Monte Carmelo a jogar aqui no time do São Paulo, meu Deus! São Paulo, Jocha! Que maravilha! Esse seu neto deve ser muito pão de bola, hein? Que maravilha! Ai, Tomara, Toninho, Tomara! Você sabe que eu sou São Paulina Rocha! É mesmo? E olha, eu virei São Paulina por influência de um grande homem por quem eu fui loucamente apaixonada. Pelo marido da senhora, Dona Rosinha? Não, pelo Raí! Meu Deus do céu, que pernas são aquelas, gente! Olá, milênios! Olá, pessoal da Idade Avançada! Tranquilo? Como é que estamos todos? Todos bem? Trago novidades maravilhosas para vocês. Novidades, inclusive, que vão deixar seu machadinho milionário! Isso aqui tá cheirando mais uma lelequice. Lelequice? Que isso? Que palavra é essa, Shelly? É sinônimo de besteira e confusão. O que umas pessoas chamam de besteira e confusão ou lelequice, eu chamo de oportunidade, não é? Saibam vocês que eu encontrei uma mina d'água aqui atrás da casa. Mina d'água? Exatamente. Aqui na casa? Aqui na casa lá atrás! E eu, com esse meu espírito que eu tenho de empreendedor que sou, já vou registrar esta água, né? Vou engarrafá-la. Será a leleágua? Leleágua, é. Não quero dar um tom francês. Eu quero dar uma leleágua. Que vai ser uma água maravilhosa, de qualidade pura e cristalina. Nós chamamos de besteira, nós chamamos de oportunidade, mas no caso do leleco é oportunidade de fazer besteira. Ô, leleco, falando sério agora, onde você descobriu essa mina? Momento agora de emoção aqui no programa. Ah, vai chorar. Não debocha da minha emoção, eu sou um ator de várias camadas, tá legal? Por favor. É verdade, é verdade. Dona Rosinha, eu tava lá, capinando, cortando a grama com a máquina. Leleca, 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 leleca. Eu faço o trabalho completo. Leleca, 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 leleca. No que eu tô cortando, do nada, pá, eu escuto um barulho. Falei assim, ih, gente, estourei. Aí começou a jorrar aquela água. A água jorrava e caindo em cima de mim. Eu ficava assim, oh my god, a água, as lágrimas se misturavam. Eu posso saber o que aconteceu que acabou a água da casa? Meu Deus! Todo mundo comendo, se alimentando, gente. Ninguém precisa ver isso. Olha aqui, deixa eu te falar. Já não basta o seu rauzito pelado. É engraçado, né? Agora eu tenho que ver isso aqui. Olha, parece um poodle quando é tosado, gente. Pelo menos eu tava no meio do meu banho quando a água acabou. Alguém sabe o que aconteceu? Ah, não sabemos. Estamos num momento tão emocionante aqui. Assim, só uma pergunta. Oi? Essa sua mina d'água tava do lado do muro? Exatamente! Assim, o muro tava aqui, a mina d'água aqui. Eu tava lá, derre... Eu acho que eu acertei o cano, né? Pode ter sido. Eu já vi que a única coisa pura e cristalina é a sua capacidade de criar confusão. Pronto, e agora a casa tá sem água porque o leleco furou o cano. Eu sabia que tinha a mão desse irresponsável nessa história. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Se o senhor quer brigar comigo, pelo menos vai colocar uma roupa que tá... Meu Deus! Pelo amor de Deus! Maravilhoso, gente! Aqui! Que trabalho! Isso é obra de arte! A obra, o autor! A obra, o autor! Como eu sou perfeito em tudo que eu faço! Oh, meu Deus! Eu até me impressiono com esse meu talento, né, gente? Aí, ó! Prontinho, hein? Prontinho! Hum! Olha lá, ó! Leleco enrolado! Olha lá, seu tuninho, ó! Eu espero que dê certo aqui de lá, né? Tomara que enrolado agora! Aí, ó! Vou te falar um negócio, hein? Tudo feito com a maestria e o talento masterplus do Leleco aqui! Masterplus, Leleco! Tomara que dessa vez dê certo, né, Leleco? Tomara que o cano fique consertado de verdade! Com certeza, sim! Perfeito! Trabalho, pô! Incrível! Olha, você precisa tomar cuidado, senão você vai acabar quebrando o machadinho! Isso! Olha, o seu Monteiro nem quis cobrar o conserto desse cano dessa vez! Como é que é esse Monteiro aí querendo mexer com o meu montinho? Olha lá, hein, ô xílio! Deixa de ser besta, Leleco! Hora de bobeira, Leleco! Ele não quis cobrar porque ele soube que o neto do Seu Joca ia vir aqui e ele é fã do São Paulo! Aí ele deu de presente! Tô de olho nesse Monteiro, esse talarico aí, ó! Tô de olho! Tô de olho nele! Fala, pessoal! Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Neto, eu vim visitar o meu avô, Seu Joca! Eu sou o Toninho, muito prazer! Tudo bom? Você não morre mais! Acabamos de falar de você agora, agorinha mesmo! Eu espero que falando bem, Seu Toninho! Claro! Ô, Neto, tudo bem? Tudo bem, Shirley! Para, Leleco! Nossa, seu avô tava numa alegria de manhã tão grande de saber que você vinha aqui hoje! É, Shirley, até levou cano por sua causa! Como é? Levou um cano por minha causa? Besteira! Para de assustar o menino, Leleco! Eu assustei? Eu que me assustei quando ele entrou, não reparou não? Calça branca? Para, Leleco! Ai, que alegria, Neto, ter você aqui! Ai, xiiiim! Xiiim! Arrependi! Vamos entrando, vamos entrando! Pessoal, olha quem chegou, Joca! Uh, molequinha! Oh, meu Deus! Saldane! Então você é o Joquinha? O famoso jogador de futebol? Não, famoso eu que nada, quem sabe um dia, quem sabe um dia? Joquinha, muito prazer. Rosinha. Prazer é meu. Dona Rosinha já tá querendo botar o time dela no campo. Gente, um minutinho aqui. Gostaria de pedir a palavra. Eu, como Relações Públicas, né, aqui da Família Paraíso, gostaria de pedir uma salva de palmas pra esse grande jogador de São Paulo. São Paulo! E digo mais, hein, Joca. Você nasceu pra jogar no São Paulo, cara. Então, cara, eu preciso te falar. Hum, meu empresário acabou de me ligar, eu não vou mais pro São Paulo, eu vou pra outro time. Tá ok, tá ok. Mas não é porque a pessoa nasce pra jogar pra um time que ela não pode jogar pra outro também. Isso aí é bobagem danado. Pode jogar pro São Paulo, pro outro também. Leleco, chega, tá ficando feio. O Palmeiras ofereceu o dobro. Então eu vou pro Palmeiras agora. Porco! Porco! O que é isso? Se eu engrossar comigo, que já sou de casa, tudo bem? Menino, hoje, primeiro episódio, tá participando, chamando de porco, nem conhece. Não, 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 calma, Leleco. O porco é o apelido do Palmeiras. Tá tudo bem, relaxe. Tá, não. Sabia, 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 sabia. Eu sou palmeirense desde pequeno, do tempo que jogava o Ademir da Guia, rapaz. Quando você era jovem, seu Alaí, o seu Seguia era Estrela Guia. Pessoal, pessoal, preciso da ajuda de vocês. Eu estou com um enorme barbilho. Ih, saiu, é? Ai, meu Deus do céu, saiu. Sabe o que acontece? Às vezes você tem que trocar a roupa de cama agora, ninguém senta onde ele sentou e os talheres separados. Mas uma pomadinha resolve isso, tá? Não é nada disso. Barbílio é um enorme problema. Mas por que não fala então, né, gente? Acabou a água. Ah, acontece. Que descoberta, Machadinho. Ninguém tinha percebido, né? E como não tem água, não tem como fazer comida. Eu sugiro pedir um delivery. Ai, logo longe, seu Machadinho, que a gente está com visita. Visita? Aqui, aqui, Joquinha. Ele é meu neto, ele é jogador de futebol. Caramba, já tem a cabeça branca. Nossa, você faz quantas abdominais por dia? Eu não sei. Uau! Machadinho, menos um pouco, tá? Hum, mais puxado do que Dona Rosinha. Ficou mais empolgado. O que é isso aqui, rapaz? Comida pra caramba aqui, ó. Que beleza. Isso aí deve ter custado uma fortuna, né? Absolutamente, foi tudo na permuta. Ô, Leleco, que negócio é esse de permuta? Não, pra permuta eu vou te explicar o que acontece. Eu fui lá na cantina do seu Pepe, né? E aí falei pra ele. E ele é Palmeiras. Ah! Eu falei, olha, nós hoje vamos estar recebendo uma grande celebridade do Verdão. Ele deu a comida toda. Eu usei a mesma técnica da Shirley, né? Que técnica de Shirley que você usou, Leleco? A mesma técnica que você usou pra pegar as coisas de graça lá e comprar aquele cano pra eu consertar, tá entendendo? Eu não peguei nada de graça, ele me deu porque ele quis. Essa história está muito mal contada, tá? Fala de ficar inventando história, Leleco. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Muito boa. Tem um pessoal lá fora que eu acho que é da imprensa, estão querendo falar com alguém. Será que eles querem fazer alguma matéria com o Museu Paraíso? Manu, já te pedi, Bruno, falar das pessoas assim na frente das pessoas. Olha, com toda certeza já descobriram que o Joquinha tá aqui. Que Joquinha, seu Toninho? Que Joquinha? Joquinha, vem cá. Aqui, ó. Manu, Manu, Joquinha. Jogador de futebol, Manu. Olha ele. Olha ele como é que é. Sade, sade, sade. Olha, vem fazer o contrato milionário. Nossa, milionário? Tudo bem? Muito prazer, Joquinha. Prazer. Você pode tirar uma foto com a minha futura esposa? Machadinho, só te falando uma coisa, ele é jogador de futebol, ele vai acabar te dando chapéu, hein? Caralho, hein? Abraça ela, pode abraçar. Ih, rapaz, tem medo não, eu, hein? Pode abraçar, legal. Enquadra bem que é pra poder o engajamento subir. Enquadrão, enquadrão. É você, rapaz, o engajamento já subiu e tudo. Tá dizendo aqui, ó, que o Palmeiras ofereceu 10 milhões pro Joquinha. 10 milhões? Opa, meu Deus. Posso te abraçar também pra me dar um engajamento aqui? 10 milhões, né? Ih, deve ser os jornalistas querendo falar com você. Ai, gente, desculpa por essa confusão toda, sério. Imagina, a gente atura o seu alaíque aqui, não tem um pau pra dar na greta, dura igual um coco, não vou aturar você aqui com 10 milhões, meu irmão. Com certeza é o repórter procurando um furo. Ah, olha você, tá vendo como é que isso é? O jornalista mal chegou, você já tá fazendo fofoca. Pessoal, será que tem como alguém ir lá fora e dizer que eu falo com a imprensa mais tarde? Tão falando comigo aqui, meu irmão. Pelo amor de Deus, deixa comigo. Ainda mais agora que a gente é o quê? Parsa, né, ó? Parsa? Leleco, parça? Leleco tá bom pra uma farsa. Grosseria. Com alegria e satisfação que eu venho aqui anunciar a todos vocês, colegas de profissão, jornalistas, que o Joaquim agora pertence ao Palmeiras. É, estamos muito felizes, né? Toda a equipe, né? Principalmente eu, que fui meio que um intermediário dessa parada toda aí. É, porque agora o Joaquim faz parte dessa grande instituição que agora ficará maior ainda com a presença de quem? Joaquim, não é? Tô muito feliz com isso. Mas você, quem é? Eu sou... Boa pergunta essa. Eu sou... Microfone aqui agora, aqui. Eu sou o assessor do Joaquim. Mas assessor do quê? Assessor... Assessor... Várias perguntas que você tem, né? Muitas perguntas. Eu gosto de perguntar. Eu sou assessor de assessorias gerais para assessorias. Entendeu? Exatamente. Leleco, você vai colocar a mesa? Ah... Um minutinho. É... No jargão do marketing fotobolístico, botar a mesa significa ver as papeladas, os documentos, os contratos. É... Seu Monteiro. Só um minutinho. Oi, seu Monteiro. Ah, eu ia ligar para o senhor para agradecer o cano. Agora o Monteiro, o montador, tá ligando para o seu telefone? Abusado. Ué, a gente vai ter que devolver o cano? Não, não pode fazer isso. Seu Monteiro tá dizendo que a gente vai ter que devolver o cano. Por causa de quê? Oi. Tá dizendo que a gente vai ter que devolver o cano, porque o Joquinha vai entrar pelo cano por causa do time do São Paulo. Que se a gente não devolver o cano, a gente vai entrar pelo cano. É cano pra caramba, na mesma frase. Pra decorar deve ter sido um rolo. Deixa eu falar com ele aqui. Só um minutinho. Esse é assunto aqui de um outro talento que a gente cuida também, tá? Peço um pouquinho de privacidade, se vocês puderem. Hello, Mr. Monteiro. Como é que é? Não... Eu não tenho como pagar esse cano. Se eu pagar o cano, quem entra pelo cano sou eu. Não era uma piada. Ah, vai o senhor. Tudo no teu. Não pode... Que grosseria. Olha só, eu vou desligar porque tá... Cortando... Aqui... No cano. Desculpa, perdão. Já aconteceu alguma coisa? Ih, que intrometidinho, né? Se metendo na conversa aqui. Outros assuntos futebolísticos, meu amigo. Por favor, tá? Não posso falar. Próxima pergunta. Você já perguntou a Bessa? Próxima pergunta quem vai fazer sou eu e é lá dentro. Vambora, Leleco. A entrevista acabou. Vambora. Mas ó, ele continua treinando. Ah, não. Não, vambora. Eu, hein. Quanto chato você. Ah, chato. Vai procurar o que fazer. Eu, ele é leco. Exatamente. Olha a palhaçada. É. Não engrossa comigo assim. Vamos embora. Vamos embora. Tá tudo bem? Tá tudo bem, vô. Só que o Corinthians vai cobrir a proposta do Palmeiras. Isso quer dizer o quê, meu filho? Quer dizer, vô, que agora eu vou pro Corinthians. Como é que é? Que história é essa? Aqui tem um bando de loucos. Vou louco por ti, Corinthians. Aqui, Corinthians. Pelo amor de Deus, vou ter que concordar com a perpétua. Um bando de louco a começar por você. Que tá trocando o Verdão pelo Corinthians. Que é isso, Joaquim? Ei, 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 ei. Já reparei que o senhor é exatamente igual a minha falecida tia. Não entende nada de futebol. Quem te falou? Eu tô te falando. E você acredita? É o parça, meu parça, meu parça, meu amigo. É o parça. Deixa eu te falar. Sabe quando eu tava vendo um jogo com a minha tia Lair? Aí ela viu aquele homem com a roupa de preto correndo assim. Falei assim. Que time é esse que só tem um jogador? Aí eu tive que explicar pra ela. Não, isso é o juiz. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou vestir uma camisa do Corinthians com o autógrafo do Sócrates. Olha que um menino pela sua idade deve ser autógrafo de Sócrates, o filósofo grego, tá? Ha, 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 ha. Muito engraçado, dona Rosinha. Gente, que deboche. Que grosseiro. Que grosseiro, né, gente? Gilei. Você, como corintiana, não tá feliz? Não tá satisfeita? Corintiana só aqui na série, porque na vida eu sou flamenguista, tá? Eu também. Mas que cara é essa? Eu tô triste porque ele vai embora aqui da Casa Família Paraíso. Quem vai embora? O seu Joca. O Joquinha vai levar ele embora. Agora que ele tá bem de vida, ele quer levar a vó dele pra mim morar com ele. Pessoal, a notícia que acabou de sair. Joquinha é do Timão! Aê! 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 Aê, moleque! Aê, moleque! É com muita alegria, regozijo e satisfação que eu venho anunciar que a partir de agora o Joquinha faz parte do Corinthians, né? Essa grande instituição que agora ficará maior ainda com o Joquinha. Oi! Gente, oi, tudo bem? Olha, eu queria dizer também que eu fiquei muito feliz com essa decisão do Joquinha e queria aproveitar e mandar um beijo pra essa torcida maravilhosa. Mas você, quem é? Eu sou a Manuela Berger. Eu sou digital influencer. É, é. Ah, você é a namorada do Joquinha? E... Não, não. O meu noivo é o Machadinho. E esse Machadinho joga em equitim. Uma dúvida pra todos nós há bastante tempo aqui na Família Paraíso. Leleco! Seu safado farabuto! Eu quero meu dinheiro de volta! Não, seu Pepe! Que isso? Que... Um minutito! Que eu estou aqui, abrindo aqui numa entrevista! Eu só te dei as massas porque o Joquinha ia jogar no Parmeira. Agora, ele me resolve jogar... No Corinthians! Você vê, a gente aqui, a gente trabalha com muitos idiomas, muitos países interessados no passe do Joquinha. Seu Pepe, por que que Vulevu não torce agora para le correntiar? Porque é merrores! Eu torcer para o Corinthians! Nunca! Gente, pra que essa confusão toda? Esse safado desse Leleco foi na minha cantina e pegou quatro lasagas, seis espagueti e cinco penes. Aí não, difamação aqui não. Não peguei. Não peguei. Eu esbarrei sem querer em um que estava aqui porque estava na fila. E quando eu fui dar aquela... Leleco! O que foi? Ele tá falando penes. Penes é um tipo de massa. Desculpa, entendedora. Quer saber? Leleco, facabundo safado, nunca mais aparece em minha cantina! E tomara que o Joquinha coma todo aquele macarrão e fique, ó... Mais gordo do que você era no passado. Olha aí como é que tu é. Tá vendo só? Mas se ele ficar assim, ele vai virar comediante. Comediante bom é comediante gordo. Emagreceu perde a graça. Olha, Leleco. O macarrão é enrolado. Mas você, ó, tá muito mais, viu? Deu ruim. Eu sou... Eu sou querido pra caramba. Mas agora vai morar no coração. Eu vou sentir muita falta do Joca. Ah, todos nós. Nem me fale, Tuninho. Aquela risadinha. É... O cuidado que ele tem com o jardim. E o carinho que ele tem por cada um de nós. O Joquinha podia fazer um favor pra gente levar o Leleco no lugar dele, né? Tá vendo esse momento romântico, essa grosseria? Gente! Oh! Olha ele aí! Olha ele! Foi um prazer conhecer cada um de vocês. Cadê o Joca? Ah, tá no quarto, terminando de arrumar a mala. Ai, meu Deus. Ai, foi um prazer conhecer você, assim, um jogador tão famoso, né, aqui na Casa Família Paraíso. A gente tá muito feliz mesmo, né? E aí? Nós vamos jogar ou não? Eu tenho mais o que fazer. E quem vê até pensa que tem um compromisso, né? É, eu sou uma pessoa ocupada. Ah, é? Tem o quê? Tem um compromisso pra bater um papo com o teu radinho de pilha? É, melhor ouvir o meu radinho do que as bobagens que você fala, né? Ah, tá bom, Tia Laí. Já vamos lá, vamos lá. Vamos que o... Tia Laí tá muito ocupado hoje. É, eu vou ocupar minha mão na sua orelha, já, já. Ufa, que delicado. Vamos lá. E pra depois, vai. Vamos chocar. Ih, tá nervoso, tá nervoso. Não fica assim, não. Para. Desliga o aparelho, que às vezes tá ligado há muito tempo aí. Atenção. Ó, lembrando só uma coisa pra todos que estão presentes aqui, tá? Quem preencher a coluna primeiro, ganha. Ih, a coluna não é o forte aqui desse pessoal, não. Eu mesmo tô com uma dor nas costas. Ah, tô assustado. Tô chocado com isso. Podemos rodar? Podemos seguir aqui? Então, vamos lá. Vamos rodar aqui o negócio. Atenção. Vamos lá. Qual será a próxima bolinha sorteada? Olha a minha. Hoje eu tô com sorte. Sessenta. Nossa. Não falei? Sessenta. Sessenta. Enta. 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 Eu tenho... Então, sessenta. Todo mundo já sabe. Isso aí não é novidade pra ninguém. O Brasil inteiro sabe disso, tá? Então, vamos lá. Próxima pedra. Qual será? Atenção. Atenção. O que será agora? Ih, olha aí. Esse número aqui é uma homenagem à idade de ti. Olha aí. Número dezenove. Eu não tenho dezenove há muitos anos, meu. Não, não, não. Dezenove é o século que o senhor nasceu. Ah, Lelé. Adivinha? Tenho também, gente. Eu tô... Ai, eu não tenho emoção. Você vê? Acho que eu vou desmaiar. Liga pro meu pediatra. Xirei. Tô postando mal. Escuta. Ô, Mochadinho. Por que você não chama alguém pra cantar direito esse bingo aqui? Eu sei quem pode cantar. Quem? Quem? Roberto Carlos. Marido, dona perpétua. Ela tava indo bem, né? Mas aí de repente dá uma derrapada na curva na estrada de Santos e aí perdemos ela. Eu lembro dessa estrada. Exatamente. Isso aí pegou um lá em 78 e ficou na onda até hoje. Era bom mesmo o negócio. Podemos ir aqui? Podemos seguir? Pode, pode. Vamos continuar então, hein? Vai. Próximo número. Atenção. 42. Não, não tenho. Eu tenho também. Leleco, Leleco. Oi? É só o Machadinho que acerta esse jogo? Poxa, isso tá parecendo marmelada. Tietunin, por favor, tá? A Leleco Produções é famosa pela sua honestidade. Honestidade e Leleco é a mesma frase e não faz sentido. Não soa bem no ouvido. Ah, deixa de ser chato, Tietinho. Vamos lá, hein? Gente, só avisa uma coisa, hein? Tô por uma, tô pelo 23. Mamãe, ai de me ajudar, mamãe. Dona Vicente, ela tem mais o que fazer lá no além. Ela não vai ficar interferindo no jogo de bingo. Mas vai que dá sorte, né? Do jeito que ele tá concentrado, né? Vai que dá. Tá todo travado, tá todo trancado. Não trancou tudo aí? Não dá todo presinho? Então, vamos lá. Vamos torcer, gente. Vai, Leleco. A gente é todo mundo amigo. Aqui o que importa não é a vitória. O que importa é participar, né? Então, vamos lá. O próximo número é... É. Meu Deus. Fala, Leleco. 23! Yes! Yes! Ganhei! 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 Eu vou mostrar esse prêmio pra ver. Cadê o prêmio? Eu quero o prêmio. Eu vou botar pra minha mãe. Mamãe vai ficar prêmio. Mamãe! Obrigado, mamãe! Ai, Machadinho. Pede a Dona Vicente nos números da loteria, por favor. Eu vou pedir. Boa ideia. Boa ideia. Tá aqui o seu prêmio, seu Machadinho. Um perfume francês. Mamãe! Mamãe! Eu não te prometi que eu ia ser um vencedor, mamãe! E eu ganhei! Mamãe! Mamãe! Eu ganhei, mamãe! Eu ganhei na vida, mamãe! Olha aqui o que eu ganhei. Um perfume francês no bingo, mamãe! Esse perfume aqui vai... Ô, Leleco! Ou você me diz onde arrumou esse dinheiro pra comprar o perfume ou você vai dormir na horta do seu Joca. Opa! Na horta é uma boa ideia. Aí você já resolve seus pepinos. Né? E você lá também já colheu suas abobrinhas, que é o que você fala? Leleco, não enrola. Não, não enrola não. Eu comprei de um amigo meu que é francês. O único francês que você conhece é o pão. Aí que você erra, porque eu comprei do Azevedo. Quê? Azevedo. Do Azevedo? Aquele trambiqueiro lá da esquina? Não fala assim dele, não. Não adianta balançar esse cabelo pra mim, não, tá? O Azevedo é um cara muito bacana. Você vê um perfume que seria caríssimo e ele fez por cinquenta reais. Uma pessoa generosa como ele, um perfume desse que podia ser caro, sai por cinquenta reais, só uma alma caridosa. Pode ter sido golpe, né? É, o Leleco. Um perfume francês é quase mil reais. Com certeza é um perfume falsificado. E olha, quando o Machadinho descobrir, ele vai ficar uma arara com isso. Uma arara perfumada, pelo menos, né? O seu Machadinho não vai usar, ele tem bom gosto e Dona Vicentina era muito refinada. Era refinada, agora é refinada. O seu Machadinho não gosta de coisa vagabunda. O que é? O que você falou? Repete, se você for mulher. Mal entendi. Manuela? Manuela? Não. A Shirley disse que o Machadinho não gosta de vagabunda. Ah, não faz isso. Manu, calma. Calma. Ela tá falando outra coisa. Não é nada disso. Se a carapuça servir, eu não posso fazer nada. Olha que eu não sou vagabunda não, tá? Machadinho! Despeito. Machadinho, o que o Machadinho tá falando comigo? Você não vai tomar nenhuma atitude? Vou, meu amor. Oi, vizinhada! Oi, vizinhada! E eu tava em casa sentindo um cheirinho de pão de queijo. Aí eu pensei, vou lá experimentar pra ver se o cheiro é tudo isso que promete, né? Vocês não sabem. Eu tava em casa assistindo TV, um programa interessantíssimo sobre a vida dos felinos. Porque eu adoro filme de animais, né? Vocês sabiam que os felinos, eles sentem muita fome? Muita fome. Eu pensei um bicho grande. Não fala mais nada. Oi, meu Deus. Fome verde. Meu Deus, gente. Bicho! Eu. A próxima. Machadinho. O que tá acontecendo, Machadinho? O que foi isso? Isso é a fome do tigrão, meu amor. Vamos. Vamos lá pro quarto que eu vou te mostrar o tigrão. Eu vou passar o cerral na mão. O Machadinho vai virar o Machadão. Gente. Não sei o que me surpreende mais, o Machadinho com essa atitude ou ver Dona Dora até calada, né? Olha, só um beijo pra calar a boquinha dela, né? É verdade. Olha, o programa de hoje é pra maiores de 18 anos. Opa! 18, eu tenho! Ó! Tenho! Ah, 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 ah. Nunca dá as coisas que eu faço que o pessoal aceita. Leleco! 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 Leleco, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Aqui! Joga esse perfume fora, não? Ah, não posso. Meu chefe, senhor Machadinho, me deu ordens expressas pra jogar isso aqui fora e eu sou um cara que cumpra as ordens, né? Mas desde quando você obedece, Machadinho? Hum! Que isso? Que isso? Eu sou um funcionário exemplar, seu Joca. Cumpra as ordens desse senhor. Aqui! Carma! Eu compro esse perfume, eu tenho dinheiro. Peraí, aqui, ó. Eu tenho dinheiro. Agora se o senhor falou isso, eu não tenho muita certeza se ele disse. Joga fora, falou assim, vende pra alguém. Eu tô na dúvida mesmo, pode ser. Não, 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 não. Aqui. É um desperdício jogar esse perfume fora. É um perfume especial. Fora o quê? Fora o quê? Nem me digo. Acho que eu vou perder o dinheiro que eu investi nesse perfume. 50 prata. Não, Machadinho, você não vai ficar com esse prejuízo, não, meu filho. Você deixa esse perfume aqui comigo que eu lhe dou os 50 reais aqui, ó. Ah, não. É tentador. Tentador, é. Mas eu não posso fazer por quê? Porque o senhor Machadinho me deu ordem pra jogar fora, né? Mesmo que eu perca os 100 reais que eu investi no perfume. 100? Ué, ué. Não era 50, meu Deus? Perfume importado, né? Aí o campo flutua muito. Tá bom, eu paro os 100 reais. É, mas tem a taxa de importação que é mais 50. Ai, meu Deus. Tá bom, eu lhe dou os 150 e não se fala mais nisso. Então tá aqui, o perfume é seu. Se o senhor quiser que embrulhe mais 10 reais, a gente fecha essa conta aí. Oi, minhas crianças lindas. Olha o que eu trouxe pra vocês. O que ela trouxe? Bombonzinho. Olha que delícia, dona Perpeta. Um bombonzinho, umzinho só, né? Porque pode comer muito. Obrigado, mamãe. É diabetes, né? Eu posso saber o que que está acontecendo aqui? Ué, não tá acontecendo nada. Eu só trouxe uma lembrancinha pra eles, um bombonzinho só. Oxi. Não vai fazer mal. Oxi? Você tá de onda com a minha cara, é? Eu? Claro que não. É um apelido carinhoso. Eu agora sou o Manu, paz e amor. É... Vocês viram o Machadinho? Aliás, Machadinho não. Machadão. Oi, Lé. Quer um bombonzinho? Fala aí, Manu. Obrigado. Tô satisfeito. Seu Machadinho tá aí, ó. É? No escritório dele. Deixa eu só falar uma coisa aqui, gente. Eu tô maluco ou essa dona Manu não é a mesma Manu que a gente conhece? O que uma noite de um trabalho bem feito não causa na pessoa uma transformação, né? E ainda deu bombom pra todo mundo. Isso aí é porque tá querendo que vocês subam, né? A Manu mudou da água pro vinho. Não, ela mudou da água pro perfume. Vem cá, minha princesa. Também quer um bombom em prazer. Bombom. O que que foi, Lelé? Você também passou perfume? Não preciso de passar perfume. Sabe por quê? Eu já sou perfume. Pera aí, amor. Sai de perto de mim. Eu não quero saber. Não fala comigo. Me dá esse bombom aqui. Não tem bombom pra ninguém, não. Chega de bombom. Ninguém vai comer bombom nessa casa aqui. Meu Deus do céu. Me dá esse bombom aqui. Me dá esse bombom aqui. Chega de bombom. Não tem bombom pra ninguém. Mas vem comendo bombom. Problema é seu. Agora conheci. Agora pegou na roda. Ela tá assim, muito impulsiva. O que que tá acontecendo, seu Machadinho? Eu não sei. Ela chegou lá no escritório toda libidinosa. Foi pulando em cima do meu colo. Eu fiquei assustado. Ah, é normal. Isso acontece. Quando a pessoa não tá acostumada com esse tipo de atitude, fica assim mesmo. Me faltou palavras. Acontece também, ó. Dona Glorinha. Tá sem palavras desde que começou a temporada. Figuração, né? Dá um problema tremendo se falar. Leleco, deixa seu Machadinho falar. Fala, seu Machadinho. Você pode. Você tem DRT. Pode falar. E que eu contei pra ela que tudo que aconteceu foi por causa do perfume. Não! Não, meu Deus do céu! Ih, até peguei seu trejeito. Não pode falar. O mágico jamais entrega mágica. Não pode. Tá aí, ó. O encanto acabou. A sua carruagem virou abóbora. Aí a varinha, ó. Se eu soubesse que ela ia gostar tanto disso, você não tinha mandado você jogar fora. Você mandou, mas eu não joguei, né? Como assim? O que você esperava do incompetente que nem o Leleco? Que ele obedecesse as ordens? Que ele obedecesse as ordens. Mas não! Eu não joguei fora porque eu dei o perfume pro seu Joca. Ele pediu. Ué, seu Joca? Por que que seu Joca quer o perfume? Pra que ele vai querer o perfume? Você viu o que aconteceu antes? Seu Joca? Seu Joca? Seu Joca? Seu Joca, posso entrar? Ai, 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 ai. É melhor não, Shirley. Já tá tarde. Eu já tava indo dormir. Que isso, seu Joca? Meio dia ainda. Tá cedo. Mas, 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 é aquela sonequinha diante do almoço, meu Deus. Não, é rapidinho, seu Joca, que eu vou falar com o senhor. Dois minutos. É... Ô, Shirley. É melhor não. Dá licença, seu Jo... Seu Joca, que tanta velha é essa aqui, seu Joca? É um perigo. O senhor sabe que pode pegar fogo. É... É que eu ia comemorar o aniversário. Ah, aniversário de quem, seu Joca? De quem? É do Chitãozinho Charoró, meu Deus. Chitãozinho Charoró? É. Deixa isso pra lá, seu Joca. Vim fazer uma pergunta. Seu Joca, por acaso o senhor comprou o perfume do Leleco? Perfume? Comprou perfume? Eu nem cheiro o que o senhor tá falando, não cheiro. Ah, não sabe não, né? Não, não. Ah, tá. Pra que essas rosas todas? E que cheirinho é esse, assim, de perfume? Que cheiro é esse? Queimada da Amazona, meu Deus. A flumaça já tá chegando aqui, meu Deus. Ah, queimada da Amazona, né, seu Joca? É. O senhor tá esperando alguém, seu Joca? Eu tô esperando alguém? Não, eu não tô esperando ninguém, não. Eu só preparei meu quartinho pra eu fazer uma violinha caipira. Me diz, oi? Besame, besame mucho que tengo... Ah, convidou a Shirley também, né? Seu safadinho. Ou, ou, ou... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh... Oh, oh! Ô Shirley, ô Shirley! Ô Shirley! Ô Shirley, me dá meu perfume. Oh Shirley, pelo amor de Deus, me dá meu perfume, eu quero meu perfume de volta, Shirley. Por que que ele não pode ficar cheiroso? Esse perfume tem a procedência duvidosa, ele pode te fazer mal. Mal? Mas pelo que eu percebi, esse perfume só faz bem, bem até demais. Além do mais, eu paguei por esse perfume. Pagou? Paguei. Leleco, que história é essa do seu Joca ter pago por esse perfume? Não, não vende nada pra ele não, o que a gente fez foi uma troca. Que tipo de troca foi essa? Eu dei o perfume e ele me deu dinheiro. Esse tipo de troca chama venda, seu cretino. Pelo amor de Deus, já que você falou uma coisa que aconteceu, foi o seguinte. Ele estava interessado no produto, ele queria muito, mas queria com ganas, ele queria com muita vontade. E o cliente tem sempre razão. Leleco, devolve o dinheiro pro seu Joca. Tá bom, vou ficar aqui regulando miserinha não, tá? Tá aqui ó, 50, 100, tá aqui seu dinheiro. Ué, sem coisa nenhuma, e eu paguei foi 150. O senhor tá esquecendo que o câmbio flutua? Eu já lhe expliquei isso. É, Leléco. Tá dando aula de economia aqui. Leléco, como é que você não tem vergonha de cobrar 150 reais pro seu Joca por uma coisa que você pagou 50 reais? 50! Eu tenho aqui, vou marcar. Meu Deus, a cabeça tá dando a perpétua flutua, mate o câmbio, né? Leléco, me explica essa história direito. O que é isso? Agora você quer um interrogatório, é? Por acaso agora eu virei um marginal? Não, 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 você não virou, você nasceu um marginal. Leléco, devolve o dinheiro pro seu Joca. Eu prefiro um perfume de foca. Eu vou resolver isso pra tu depois, tá? Vou resolver. Quer entregar? Porque ela tá comendo coisa de saúde. Leléco, olha só, eu sou enfermeira, eu como enfermeira eu tenho que cuidar da saúde de vocês. E como uma boa enfermeira e cuidadora, eu vou ficar com perfume, porque esse perfume é falsificado. Olha, além do problema de saúde, tem um problema moral. Esta casa virou um antro de perdição desde que esse perfume entrou aqui. Eu vou me livrar deste líquido libidinoso. O senhor, olha aí, esse perfume tem que ficar comigo. Eu sou enfermeira e o senhor é muito abusado. O senhor já se viu, eu que sou enfermeira, eu que tenho que cuidar de todo mundo. Ele tirou da minha mão, da minha mão.